Gente, vocês estão de férias ainda? Vocês estão de férias? Ou já voltaram às aulas? Já voltaram às aulas, né, gente? Uma pena! Uma pena pra vocês! Porque eu tô de férias! Férias pra sempre! Tô brincando, gente! Hoje vamos jogar um jogo chamado Férias que vocês pedindo pra mim no canal, gente. E eu atendi esse pedido nobre aí de vocês, tá? Porque eu sou uma pessoa humilde às vezes. Tô brincando. Ou não, né? Mas antes da gente ir pro nosso jogo de hoje, gente, já para um pouquinho, deixa o like no vídeo pra ajudar. Se você for novo aqui no canal, já se inscreve. Vamos acompanhar esse jogo aí pra gente ver como é que é. E estamos aqui, gente. Ih, que isso! Olha, gente! Que legal! Ai, já pegou um avião! Olha, gente, entendi tudo. Aqui, ó, tem portão A, portão B. Ó, o portão B tá lotado, gente. Eu vou no portão B. Ai, entrei no portão, gente. Olha, que legal! Vou viajar de avião! Gente, calma aí, eu vou viajar de avião. Entramos aqui, gente. Vamos lá. Capitão, olá! Tá tudo inglês! Eu não sei ler inglês! Nós vamos falar com vocês agora. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Só peço para que vocês se sentem. Ai, gente, vamos escolher o lugar aqui. Eu sou primeira classe, tá? Sai daqui, sai daqui, menino. Sai daqui, eu sou primeira classe. Eu não sei nem como é que senta. Eu vou ficar em pé na cadeira aqui pra ninguém pegar. Aqui é meu. Ninguém pega. Encontre seu assento antes da decolagem. Gente, mas pera aí, gente. Se o avião cair, quem morre que tá na frente vai primeiro, gente. Vamos lá pro fundo. Primeira classe, aqui no fundo que eu vou. Mas calma aí, gente. Primeira classe é só a gente... Vamos lá pro fundo que a bagunça é melhor lá no fundo. Entendeu? A bagunça é sempre melhor no fundo, gente. Todo mundo sabe que a turma do fundão é sempre mais engraçada. Vamos ficar aqui, ó. Vou sentar aqui do lado desse menino, viu? Oi, eu acho que o avião tá muito cheio. Eu vou ter que ficar sentada aqui com você. Gente, eu procurei alguém pra ficar conversando na viagem toda. E vai ser ele. Sai daqui, menino. Tu tá vendo que eu escolhi aqui primeiro que você, hein? Ó, Arthur, vai procurar seu lugar, menino. Vai, sai daqui do meu lugar. Como é que senta, gente? Ó, gente, o avião decolou. Tô em pé. Socorro. Menino do sapo. Vem que senta. Gente, socorro. O Arthur tá morrendo. Eita, eu tô morrendo também. Eita, eu morri. Gente, olá, passageiros. Nós estamos em uma alta atitude. Sei lá como é que ele falou. O menino foi embora, sentar lá do outro lado, ó. Eita, gente, eu não sei o que o pessoal tá fazendo, mas eu vou com o pessoal, viu? De galera aqui, viu? E aí, querida, tudo bom? Pode sentar aqui. Gente, eu não sei como é que eles sentam. Arthur, para de me seguir, Arthur. Me deixa em paz, Arthur. Será que eu não tô em privacidade nem no avião? Gente, eu não tô conseguindo sentar no avião. Essas coisas de rico, gente, não funciona pra mim. Tá vendo? Se eu tivesse aqui... Eita! Ai, gente do céu, socorro. Gente, acende essa luz aí. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu vou pro banheiro. Ai, meu Deus do céu. Como é que... Socorro aqui. Você ficar com os caras aqui no fundo, ó. Ai, gente. E agora? O que eu faço, gente? Eu não sei o que eu faço. Tá todo mundo correndo. Eu vou pra primeira classe. Eu vou pra primeira classe. Sentar aqui na primeira classe. Ai, gente do céu. Arthur, tu tá morrendo, Arthur. Gente, será que o menino não tá vendo que a vida dele tá acabando? Oh my God, what is that? O que é isso? Tem alguma coisa de errada. Ai, o Shrek veio atacar a gente no avião. Meu Deus do céu. Tô toda arrepiada, gente. Vou lá pra frente. Vou me esconder lá na frente. Tá, gente. Tô toda arrepiada, gente. Que Arthur? Minha, sai daqui, Arthur. Gente, socorro. O que é que é que é isso? Gente, socorro. Gente, corre, Arthur. Arthur, sai daí, menino. Corre, gente. Corre, gente. Corre, menina. Corre. Gente, mas o que é isso? É um avião? Não sei o que é avião. Tô com trauma de avião, gente. Não ando mais de avião na minha vida. Tá, gente. O bicho pegou ele. O bicho, eu tô pegando ele ali, ó. Olha o bicho atrás dele, gente. Olha o bicho. Tá vindo atrás de... Gente, socorro, gente. Eu não sei o que eu faço. Tô desesperada. Tô quer que contagiar. Gente, tô correndo. Eu não sei pra onde. Se eu vou ficar correndo pro bicho não me pegar. Rapaz, que jogo é esse, gente? Eita, o bicho, olha o bicho. O bicho tá vindo atrás de mim. Tá vindo atrás de mim. Não tá entendendo que vocês dois tão de boa aí, ó. Os compensários de boa, tão de boa. Não teve nada com eles. Ai, meu Deus, acabou. Gente, eu acho que tá... Gente, eu acho que eu preferi uma turbulência do que passar por tudo isso aqui, viu? Achei que seria tranquilo o voo. Ai, agora sim. Nós estamos agora observando alguma pizza. Não entendi nada, gente. Eu vou olhar pela janela aqui. Gente, a janela aqui, ó. Vem cá, está no espaço? Essas estrelas aqui, tá tudo estranho. Você fala português. Ih, tá cheio de gringo aqui, ó. Cheio de gringo. Eu ganhei um pedaço de pizza, gente. Será que eu vou comer? Comi. Hum, muito bom. Muito bom. Gente, como é que esse pessoal tá conseguindo sentar e eu não tô conseguindo sentar? Você tá aqui do lado desse menino aqui, ó. Hello, pessoal. Olá, gente. Vocês estão falando com um piloto. Em alguns momentos, sei lá o que tá falando, nós vamos passar por uma área de turbulência e tempestade. Uma severa, gente. Segura. Como que senta? Como senta, menino, na cadeira? Como é que senta na cadeira? Alguém me explica aí, gente. Eu vou morrer, gente. Olha a turbulência aí. Eu vou morrer, menino. Gente, socorro. Segurei na cadeira. Segurei na cadeira. Gente, que experiência traumatizante isso aqui na minha vida, viu? Segura, Amy. Segura, Scarletiena. Segura. Pega o assento. Onde pega? Uaaaaaah! Ai, menino do céu. Me segura aí, rapá. Ai! E morreu. Você morreu. Regenerar. Eu vou reviver, gente. Que a gente nasce das cinzas, tá? Gente, hoje é que pego o assento. Aqui, ó. Aqui. É alguma coisa aqui, ó. O que é isso que eu peguei aqui? Sentei, gente. Sentei. Consegui sentar. Ai, gente. Consegui sentar. Tá tendo algum babado aí, viu? Gente, o avião tá pegando fogo. Impressão minha. A asa da... O avião tá pegando fogo. Eita. Ai. Sai do lado do fogo, Amy. Eita, gente. Senta aí. Eu tô morrendo. Gente, eu tô morrendo. Cadê o oxigênio? O avião explodiu. Gente, ainda bem que eu peguei o colete. Sobe, Amy. Gente, que babado é esse? De férias é essa, gente? Gente, vai pra lá pra cima. Gente, socorro. Alguém me ajuda aqui, gente. Gente, mas o que é isso? Essas férias. Agora eu entendi as férias. Como é que aconteceu. Eu vou lá pra ilha. Gente, eu vou nadando lá pra ilha. Que eu não vou ficar aqui no meio do nada. Entendeu? No meio do nada. E eu tô morrendo na água, gente. Eu tô morrendo na água. Agora que eu vi minha vida aqui embaixo. Ó a minha vida aqui. 70, sei lá o quê. Vai ter que ficar aqui, pessoal. Deve ter algum bote salva-vidas ali. Eu vou olhar, tá, gente? Não se preocupa que eu vou olhando. Ah, acabei de saber como... Já sei, gente. Já sei como chegar na ilha. Será que dá um bug de jogo e ir pra lá até cá? Tubarão. Não, não tem como ir. Tem tubarão, gente. Socorro. Sai, gente. Sai da frente. Eita. Menino, que babado é esse? Vai, babado é esse? O tubarão vindo, gente. Pegou os meninos tudo. Pegou os meninos. Vou pular na cabeça do tubarão. Quem duvida? Vou pular na cabeça do tubarão. Vem, tubarão. Vem. Pega pra mim ou não, tubarão? Pega aqui, rapaz. Pega aqui, rapaz. Ai, está em cima de mim? Ai. Ai. Gente, ratou o menino lá no fundo. Que babado, gente. Socorro. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Chegamos na ilha. Chegamos na ilha. Estamos bem. E o tubarão está vindo no raso. No raso, tubarão. Me poupe, viu? Eu vou pular na sua cabeça de novo, viu? Eu pulo na sua cabeça de novo. Ai. Vai vir na areia? Você vai vir na areia mesmo? Na areia? Quase morri, gente. Estou com sete de vida. Gente, eu não vou sobreviver, não. Eita. Chegamos aqui na ilha. Vou procurar minhas coisas para sobreviver, gente. Sobrevivência aqui, tá? Vamos começar. Não dá para pegar essa madeira aqui, não? Gente, que ilha é essa? Que ilha é essa aqui, gente? E tem um negócio de prender os outros. Essa alia está estranha, viu? Ok. Nós precisamos encontrar comida agora e alguma coisa para beber. Tá, vamos procurar comida. Onde é que vai ter comida? Os peixes ou as árvores? Ali, gente. Acabei de achar comida. A menina viu, gente. Eu vou comer tudo. Sem... Tomara que eu vou comer tudo aqui, sem ninguém ver nada. Vou pegar aqui as maçãs tudo. Como é que pega... Nós encontramos maçãs. Para todo mundo comer. Ih, cadê a maçã, mulher? Me dá maçã aí, que eu não peguei maçã nenhuma. Gente, eu não peguei maçã, não. Ninguém não me dá essa pizza. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Pronto, gente. Comer aqui. Recuperar minha vida, né? Vai acontecer alguma coisa, gente. Estou sentindo. Anoiteceu. Olha os crocodilos tudo vindo aqui. Eu vou subir na árvore. Aqui em cima nenhuma onça me pega. Tá aqui em cima. Cadê? Duvido alguém me pegar aqui. Sube aqui na árvore, gente. Pronto. Eu vou ficar aqui, ó. Parece que tem um monstro na ilha. Tem um monstro em tudo que é lugar nesse jogo, hein? Gente, eu esperava as férias. Recebi um atentado aqui na minha vida. Alguém tentando tirar a minha vida. Fica bem juntinho vocês aí. E quando o bicho vir, é. Eu vou pegar vocês três juntos aí. Vou ficar bem em cima da árvore daqui. Ninguém me tira. E eu não saio por nada também. Gente, o que é essa chuva, gente? Morri. Morri. Porque eu... Morri de novo, gente. Toda vez que eu morro é 30 Robux. Agora é 60 Robux. Sobentou. Não é mais 30? Gente, que palhaçada é essa, gente? Todo mundo... Ah, vocês... Ah, todo mundo sabia que era aqui na caverna. Me deixaram lá na chuva. Olha, gente. Eu desejando o bem deles toda hora. Desejando o bem deles. E eles saem e me deixam assim na... Tudo bem. Acontece. Não confio mais em ninguém aqui nesse lugar, viu? Não confio mais em ninguém. Eita. Agora é parkour. Depois vocês vão tudo perder, gente. Só eu vou ganhar. Ou não, a caverna está em colapso. Vamos para o outro lado antes que a caverna desmorone. Acho que é isso que eu li, gente. Sei lá. Ah, tá fácil esse parkour. Não tem nada demais o parkour. Só o pessoal me atrapalhando. Vocês já ouviram falar naquele negócio, gente, que eu falo pra vocês toda vez? Desejar o mal do outro volta pra você. Entendeu? Desejar o meu mal lá. Gente, como eu consegui morrer três vezes no jogo, naquele jogo? Eu não continuei, gente. Porque eu não tenho mais condições de ficar dando o resto do meu Robux que eu tenho. Que é pra eu viver o ano todo com esse Robux. E eu tô dando só nesse jogo o Robux todo. Aí não deu, gente. Aí eu... Acabei as férias. Não vai ter mais férias pra mim, não. Vocês mal sabem o que vai acontecer com vocês aí. Vocês que vão viajar. Vocês não têm ideia do que vai acontecer. É. Confia bastante. É, pessoal. Essas foram as férias da gente, né? Eu esperava mais das minhas férias, né? Mas tudo bem. Acontece até nas melhores famílias brasileiras. Bom, gente. O vídeo de hoje vai terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já coloca aí nos comentários qual vai ser o jogo de amanhã. Me dá uma ideia boa aí. Um jogo bom pra gente jogar amanhã. E é isso. Um beijão. Amo vocês. E até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.